Você mulher que gosta de artesanato, aprenda ainda hoje a fazer caixas cartonadas, mesmo que você nunca tenha feito nenhuma caixa na vida. E para isso eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou te explicar como é possível fazer caixas cartonadas de forma simples e rápida. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Janibela, já trabalho com cartonagem há anos, e muitas pessoas me perguntam assim, Bela, para fazer cartonagem, para fazer lindas caixas, é preciso ter um dom especial? E a resposta é não, não é preciso ter um dom especial. O que você precisa é de um método que te ensine do início ao fim como fazer lindas caixas cartonadas. Por exemplo, eu já ensinei centenas de mulheres a fazer caixas cartonadas e algumas delas nunca tinham feito nenhuma caixa de cartonagem na vida. E você também pode aprender a fazer lindas caixas cartonadas, mesmo que você não tenha experiência nenhuma. Mas fique tranquila, porque com o método que eu vou te ensinar, você vai conseguir fazer lindas caixas cartonadas de forma rápida e profissional. Esse método foi feito para que você ou qualquer pessoa consiga fazer lindas caixas cartonadas de forma rápida e eficaz. Mas você deve estar aí pensando, como eu entrei no mundo da cartonagem, não é? Bom, quando eu fui organizar as coisas do meu casamento, eu tive muita dificuldade de encontrar as coisas. Foi aí que eu decidi fazer, fiz os convites, fiz as lembrancinhas, fiz a embalagem do bem casado, tudo passou por mim. Tudo passou pelo meu crivo, analisei todos os detalhes e eu me senti muito realizada, fiquei super feliz. Foi aí então que eu decidi, logo após o casamento, trabalhar com artigos de casamento. Eu estava tão envolvida nesse mundo que eu cheguei a participar, ser convidada para participar de algumas feiras desse universo das noivas, né? E eu me sentia muito feliz, muito realizada. Até que eu engravidei, certo? E quando eu estava entrando na oitava semana, eu perdi o bebê. Bom, e aí foi quando tudo começou a desmoronar. Porque com o tempo, eu já não tinha mais a mesma garra, eu já não tinha mais vontade de trabalhar, nem de fazer artesanato. Eu não tinha vontade nenhuma. Após eu passar por alguns médicos, para poder tentar entender aquilo que estava acontecendo, a minha tristeza profunda e a minha falta de vontade de tudo, eu fui diagnosticada com depressão. Mas eu não aceitava, não aceitei. No primeiro momento, eu não aceitei como que uma pessoa tão ativa, tão dinâmica, iria ter uma doença que me paralisasse. Não aceitei. E quando um dia eu estava no sofá da minha casa chorando, pedindo a Deus que me ajudasse a sair daquele buraco sem fim, foi que Deus me lembrou de como eu era feliz quando eu fazia artesanato. Foi então que eu catei, de verdade, eu catei os meus caquinhos e eu comecei a voltar a fazer artesanato, mesmo sem vontade. Mas eu voltei a fazer artesanato. E com o passar do tempo, aquilo foi gerando uma nova alegria, um novo motivo, uma nova realização. E eu, aí eu decolei. Até que algumas pessoas começaram a me pedir que eu ajudasse ela, que eu ensinasse a cartonagem também. Também foi então que eu decidi criar o meu curso, onde eu passei a ensinar pessoas a fazer cartonagem, mesmo que ela não tenha experiência nenhuma. Veja aí só o depoimento de uma das minhas alunas. Olá, eu sou Elsie, casada, mãe de dois filhos, lindos, gosto muito de artesanato. E depois que eu deixei a empresa onde trabalhava, eu me dediquei mais ao artesanato. E conheci a cartonagem. Resolvi me informar, pesquisei sobre o assunto. E foi quando eu vi uma entrevista da Bela na televisão. Eu me encantei com a simpatia dela e me emocionei com a sua história também. Resolvi fazer o curso de cartonagem em tecido. Aprendi muita coisa. Criei coragem, abri uma loja virtual. Depois eu entrei no curso de cartonagem em papel. Hoje faço cartonagem de gaixas redondas. E se não fosse ter gostado, não teria feito tudo isso, né? Bela é uma professora excelente. É uma professora excelente, competente, de grande generosidade. Aprender com ela é aprender de uma forma prazerosa e bem profissional. Vale muito a pena. Eu sou grata a Deus pelos cursos que pude fazer, pela vida dela, pelo que aprendi com ela. E se você pensa em aprender mais sobre cartonagem, aproveite. Porque é uma grande oportunidade que vale ouro. Tchau. Olá, sou Rutilene Ramos, do Que Sonho Ateliê. Sou de Juazeiro, Bahia. E eu faço o curso de Jane. Bom, como eu conheci o curso de Jane? Alguns meses atrás, eu estava fazendo pesquisa pra fazer os convites da minha irmã. E aí eu parti pra fazer pesquisas de ideia. Porque aí uma ideia eu já tinha na cabeça. Só não sabia como fazer. Porque eu nunca trabalhei com papel. Minha mãe é costureira. Então eu já mexi com artesanato, com boneca de pano, com assim, necessaire, bolsinhas, essas coisas. Mas com papel eu nunca tinha mexido. E aí em uma dessas pesquisas de ideias, que eu não estava procurando o curso. Que eu não tinha pretensão de fazer curso. Mas aí surgiu uma página falando do curso de Jane, de caixas, de cartonagem. E aí eu cliquei. E aí eu fui ver o trabalho dela, vi as caixas que ela fazia. Cada coisa linda, umas caixas com um negócio dourado. Eu digo, meu Deus, como é que faz isso? É, pra mim era novidade. Isso é um negócio de gráfica. Gráficas, assim, grandes, tops. Não era qualquer gráfica que faz esse tipo de trabalho. Eram 100 convites. Então, assim, eu fiz o convite semi-cartonado. Uma parte eu fiz com papel cartão duplex. Que foi tipo o berço do convite. Que foi onde eu coloquei as balas personalizadas. E a tampa, o que revestia esse berço, eu fiz com papel pra caixa de cartonagem. Fiz o aplique dourado. Gente, eu consegui fazer. Pois é. Com o curso de Jane. Nunca pensei em minha vida de conseguir fazer. Eu fiz aplicação de hot stamp dourado. Ficou perfeito. Um glamour. Quando a gente foi entregar os convites, o povo pensava que a gente tava dando um presente. Ai, foi muito gratificante. Foi muito gratificante. Foi. Ai, emocionante. Assim, o curso pra mim foi... Não. Não tem palavra pra dizer. Foi muito mais do que eu esperava. Muito mais. Muito. Você viu o depoimento das meninas? Algumas delas não tinham experiência nenhuma com cartonagem. E se você quer aprender a fazer lindas caixas cartonadas, você está no lugar certo. Como eu falei, eu já ensinei mais de 600 pessoas a fazer lindas caixas de cartonagem e montar o seu próprio negócio. E para isso, eu precisei desenvolver um método que fosse simples e fácil. E depois de testar ele diversas vezes, eu posso garantir que qualquer pessoa consegue fazer lindas caixas cartonadas de forma rápida e eficaz, mesmo que não tenha experiência com cartonagem. Eu chamo esse método de os 4 P's da cartonagem. Bela, e por que 4 P's? Porque pra você fazer cartonagem, fazer lindas peças, você precisa que 4 pontos estejam alinhados. Seguindo esses pontos, seguindo esse método, com certeza você vai conseguir fazer lindas peças. Agora, eu vou te mostrar o que tem dentro do curso. Eu vou te mostrar dentro do portal de alunos tudo o que você vai aprender. Eu estou aqui na área de membros do curso Caixa Sem Segredos. E eu vim aqui pra mostrar como é dentro do portal de alunos e como você vai receber acesso ao curso assim que você efetuar o pagamento. Então, assim que você clicar no botão Quero Me Inscrever aqui embaixo, preencher os dados para pagamento via cartão ou via boleto. E o pagamento for confirmado, você vai receber um e-mail com o login e uma senha pra acessar esse portal aqui. É importante que você coloque o e-mail bem certinho. Revise umas duas ou três vezes, porque é por ele que você vai receber acesso às aulas. Se você se inscreveu via boleto, você tem dois dias aí pra efetuar o pagamento do boleto. E assim que o pagamento foi efetuado, foi identificado pelo banco, o sistema vai enviar o acesso automaticamente pra você. Bom, então, aqui está o curso. Nós temos mais de 50 aulas e aqui está o módulo. No módulo 1, nós temos várias aulas onde eu explico os fundamentos, como você cortar o papelão. Eu tenho aulas sobre papel, tudo que você precisa fazer e entender e aprender pra começar no módulo 2, na aula prática. Onde nós temos várias aulas sobre caixas. Nós temos também no módulo 3, mais aulas sobre caixas. No módulo 4, mais aulas sobre caixas personalizadas. No módulo 5, também outros tipos de personalização. No módulo 6, nós temos como você transformar sua caixa através de diversos tipos de fechamento. Como transformar uma caixa simples numa caixa sofisticada. Na parte de bônus, nós temos aqui, ó, uma aula fantástica, que é o Pulo do Gato. Onde eu te ensino segredos que eu aprendi ao longo dos anos. Tem também como você fazer tags especiais, como você fazer bloquinhos personalizados. Como você fazer bandeja de flores. Mas, também tem algo fantástico que eu tenho certeza que você vai amar. É o nosso super bônus, que é onde eu ensino como você calcular o preço do seu artesanato. E como você fazer a encadernação com o areô. Sempre embaixo dos vídeos, tem sempre alguma instrução, algum material pra poder baixar. Só pra você ter uma ideia, nós começamos esse curso com 25 aulas. E hoje, nós já temos mais de 50. E o melhor de tudo, é que você pode assistir todas as aulas através do seu celular, computador ou tablet. Basta ter acesso à internet. E você ainda vai poder repetir quantas vezes você quiser. Não tem limite de acesso. Aí, você pode sim ficar com dúvida. Bela, como que faz? Como que calcula o preço do artesanato? Você pode ir lá na aula, ok? Você pode ir lá na aula e assistir várias e várias e várias vezes. Todas as vezes que eu colocar aula nova, você vai receber por e-mail a sinalização de que foi incluído uma aula nova. E tem uma coisa. Você vai ter acesso a todo o conteúdo, mais as atualizações, por dois anos. Então, se você ainda não decidiu pela compra, você estava inseguro, é aqui que você vai receber o curso, de forma bem organizada. Eu vou deixar aqui embaixo o botão pra você aproveitar e comprar na promoção. Porque, mesmo que comprar com preço mais baixo, vai receber todas as atualizações gratuitamente. Se você ficou aqui até agora, eu tenho certeza que você está interessada em alcançar os seus sonhos. Por isso, clique no botão abaixo e se inscreva. Vamos juntas nessa caminhada. Te vejo no curso. Beijo da Bela. Tchau.